Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivativo, certo galera? No vídeo de hoje, galera, eu vou estar te ensinando aqui uma estratégia pra você estar lucrando na Bet365, na Betano, na Betfair, em qualquer casa de apostas aí que você utiliza, que tiver essas opções aqui que eu vou estar te mostrando no vídeo de hoje. Essa estratégia, galera, é muito top, então vocês vão lucrar bastante utilizando essa estratégia que eu irei passar aqui pra vocês no vídeo de hoje. É claro, galera, que não é nada 100%, não existe estratégia ou técnica 100%, beleza? Mas com essa estratégia, você vai ser muito assertivo aí e passar a ser lucrativo aí nas apostas esportivas. Uma coisa aqui, galera, que eu sempre falo pra vocês é sempre de fazer análise pré-partida, que análise pré-partida, galera, aumenta aí, galera, sua assertividade em até 95%. E também, galera, de você ter um gerenciamento de banca, de você controlar o seu psicológico, o seu emocional, pra você não acabar aí quebrando a banca e você conseguir, certo? Ter a tão sonhada consistência, porque não basta, galera, só você ser assertivo nesse mercado, o que basta sim é você ter um bom gerenciamento de banca e saber controlar o seu psicológico pra, nos dias ruins, você não acabar perdendo o seu dinheiro. Você passa ali 5 dias pegando greens, então a pessoa teve 5 dias de greens, 5 dias bons. Quando chega no sexto dia ali, a pessoa termina perdendo, acaba perdendo, e aí é onde a pessoa se descontrola com aquela perda. A pessoa vai tentar recuperar o dinheiro que perdeu ali e acaba quebrando a banca, sendo que já teve 5 dias bons, cara, 5 dias bons. Então não precisa, galera, vocês fazerem isso. Controla o seu psicológico pra, é claro, vocês não acabar quebrando a banca. O que importa, galera, é o lucro que você vai ter no final do mês. E o que importa também é se você está sendo assertivo e você ter um gerenciamento de banca. Depois de você tiver feito isso aí, galera, vocês vão conseguir ter consistência nesse mercado. E também outra coisa, galera, só arrisque aquele dinheiro que você pode perder, porque todos os investimentos podem conter risco. Enfim, né, galera? Antes de começar, é claro, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações, porque o canal está com a meta de bater 4 mil inscritos. E também porque todos os dias, sempre em 1 hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal. Será que a gente consegue bater 4 mil inscritos, galera? Então se inscreve aí. E, bom, galera, como é que vai funcionar aqui mais ou menos essa estratégia que eu quero passar aqui pra vocês no vídeo de hoje? É muito simples de você estar aplicando essa estratégia. Vocês vão selecionar 4 equipes. Vocês vão selecionar 4 equipes pra vocês estarem aplicando essa estratégia. Eu vou estar te mostrando também aqui os ganhos que eu peguei utilizando essa estratégia no vídeo de hoje. Então eu vou aqui, se eu vir aqui em minhas apostas resolvidas, tá? Eu vou aqui em resolvidas. Aqui foi uma proteção que eu peguei aqui no empate, beleza? Do Osasunni do Barcelona. Então é mais ou menos assim, galera, que funciona a estratégia aqui, certo? Que eu tô querendo aqui mostrar pra vocês aqui, ó. É mais ou menos assim que funciona a estratégia de hoje. Você vai selecionar 4 equipes. Uma equipe casa ou fora, outra equipe mais de 1 gol e meio e duas equipes aí casa. Mais ou menos assim, igual o Bayern de Monique e o Napoli. Por que, galera, que eu peguei essas duas equipes aqui casa? Por que? Pra dar aí um valorzinho um pouco maior aí das odds, beleza? Que deu um odds de 2,25 pra valorizar aí mais um pouco aí a nossa estratégia. É claro, galera, que você vai ter que ter conhecimento. Vai ter que analisar os times ali pra você ter conhecimento se os times vêm muito bem no campeonato. É claro que eu conheço bastante o Bayern. E o Napoli também agora recentemente, tá, cara? Vem surpreendendo, tá? Surpreendendo as expectativas na Champions League. Está surpreendendo as expectativas aí. É um time aí, o Napoli é um time que reformulou bastante o seu elenco. Então tá muito bom, galera, o Napoli. Então eu, sabendo disso, peguei uma entrada no Napoli. Então tá aí, galera, a estratégia de hoje foi essa bem daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Certo? E aqui no Stuttgart e Huerta Berlin, em todos os jogos, essas duas equipes têm tido uma média aí de mais de 1 gol e meio por partida, galera. Então aqui eu analisei essa partida. E analisando aqui essa partida, eu vi que tem essa média de gols aí por partida. Aí eu peguei aqui essa entrada e aqui no Barcelona não foi diferente. Analisei aqui os casos fora dos dois times aí, certo pra ver. Se tem tido uma média de empates aí e não teve. Teve uma média muito grande aí de desempates. E aqui no Barcelona não foi diferente, tá, cara? Eu analisei também essa partida do Barcelona e acabei pegando essa entrada caso fora, beleza? Então a estratégia de hoje, galera, foi essa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações. Todos os dias, galera, sempre em 1h da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal. Valeu, galera, tamo junto. É nóis, é nóis. Tchau.